Música Sejam bem-vindos aqui a Prefeitura de Londrina Nesta manhã quando o prefeito Alexandre Quireff realiza mais uma ação hoje na área da agricultura e abastecimento para a zona rural de Londrina Hoje para a Secretaria de Agricultura é mais uma vitória É o equipamento que fazia muita falta no transporte de máquinas rodoviárias Nós temos duas escavadeiras adquiridas nesta administração que não tínhamos como transportá-las E hoje está aqui, que é realidade, através de uma emenda parlamentar foi adquirido o CM Reboque que vai de forma decisiva melhorar, agilizar e otimizar vários serviços dentro da Secretaria de Agricultura Então, prefeito, para você eu tiro o chapéu para o prancha estar no seu mamado É um agradecimento porque a zona rural, infelizmente Graças a Deus, tudo que Deus manda, nós temos que tirar o chapéu e agradecer a Deus Mas não tem terra que aguenta essa área grana mais Não existe no mundo E tudo que você planta e chove, nasce e produz Então, por isso, esse caminhão já pegou, viu, prefeito, que está chubiscando Então, esse aí já pegou Eu espero que esse caminhão faça milhões de viagens Porque o Vitor sabe o quanto ele tem sofrido O quanto ele tem sido cobrado E o quanto ele vai resolver os seus problemas Não vai solucionar os problemas O que vai solucionar os problemas Essa zona rural nossa Deveria ter esses governos do passado De 50 anos para cá Cada governo desse Que tivesse feito 20 quilômetros por ano Hoje nós não teríamos zona rural na terra Mas, infelizmente A maioria é lá do sul Não olha como o nosso norte aqui Que eu falei quando roubaram o nosso título Aqui, quando roubou o nosso título Eu falei para o caboclo A nossa terra serve de adubo Para esses coxas francas E serve mesmo Serve porque nós conheçamos essa terra Nós conheçamos esse chão Então, eu só tenho que agradecer E te parabenizar, Vitor Porque você está com uma luta Dura, empenhada Mas nós precisamos também De equipar com esse caminhão Transmito nossos cumprimentos e agradecimentos Ao deputado federal Leopoldo Meier Eu conheci o deputado londrinense, hein, pessoal Nascido aqui em Londrina Quando ele era presidente da Rural Ele era prefeito de São José dos Espinhais E daí ele já me visitava naquela época Ele falava Não, gosto muito de Londrina E tem sido parceiro da cidade Assim, realmente por amizade mesmo Por reconhecimento E por compromisso na sua terra natal Impressionante Aquela escavadeira hidráulica Que é isso? Talvez seja a máquina mais sofisticada Que nós tenhamos na prefeitura de Londrina Eu acho que não tem nada comparável Uma máquina sensacional E que nos dá condições de trabalhar com eficiência Com rapidez E agora eu vou revelar pra você, Elza Quando eu vi no informativo Que nós íamos entregar um semi-reboque Eu falei, nossa, compraram o equipamento errado Era um pranchão que eu pedi pra comprar Graças a Deus que é a mesma coisa Mas é que eu também chamo de pranchão Isso aqui era um pranchão pra mim E é o que a gente precisa mesmo É, mas é um pranchão Pranchão pra carregar as máquinas aqui Nessas nossas estradas rurais Nesse município que é muito grande Município de Londrina É um município grande Quantos quilômetros sai da Varta até Lerroville O Gaúcho? Quantos quilômetros? 82 quilômetros Então imagina a dificuldade de deslocamento do nosso maquinário Sem esse equipamento E não só pra carregar a escavadeira hidráulica Outros equipamentos Que nós adquirimos ao longo do tempo E outro equipamento importante Que veio numa outra linha de aquisições Que foi o nosso O caminhão-tanque lá O comboio Nós também não tínhamos como transportar o combustível E eu tô lembrando aqui o Guilherme e o Rodrigo O tanto que eles sofreram, né? As dificuldades de deslocamento aí Das nossas máquinas e do combustível Pra poder dar eficiência ao nosso trabalho Nós tínhamos máquinas velhas Não tínhamos como transportar combustível E não tínhamos como transportar o nosso maquinário Hoje nós temos máquinas novas Nós temos como transportar o combustível E temos agora também como transportar essas máquinas Tudo com frota própria Graças a ações junto ao governo do estado Junto ao governo federal E graças às emendas dos nossos amigos Hoje é aniversário da cidade E em Londrina Hoje assume Uma nova posição em relação A prefeituras do mundo inteiro Nós estamos aí na Na Acompanhando em Paris A COP21 Que é um grande entendimento mundial Em busca de soluções Pra minimizar os efeitos do aquecimento global E minimizar o ritmo do aquecimento global Existe uma articulação entre prefeitos Das principais cidades do mundo Que se chama Pacto of Mayors Com o Pacto of Mayors É o Pacto dos Prefeitos E Londrina está aderindo a esse pacto Londrina está aderindo hoje a esse pacto Qual que é o nosso objetivo? É através de um entendimento com prefeituras do mundo inteiro Minimizar ou diminuir A emissão de gás de efeito estufa Na nossa cidade Então na data de hoje A prefeitura de Londrina Através da SEMA Assume esse compromisso E institucionaliza uma metodologia Reconhecida mundialmente De mensuração da ocupação De emissão de gás E posteriormente Também estabelecimento de metas Queria agradecer a atenção de todos No evento de hoje E em especial Deixar essa máquina Relembrar aí Que essa máquina vai fazer toda a diferença Aqui na nossa cidade Muito obrigado E parabéns a todos